A gente continua desbravando a Serra do Elefante aqui em Mateus Leme. Nós já fomos à trilha dos escravos, contamos as histórias do ciclo do ouro e agora vamos para outra aventura com o Alexandre. Tudo bom, meu irmão? Jóia. Tranquilo? Tranquilo. E aonde a gente vai agora? Agora nós vamos pegar essa trilha de um quilômetro e meio e nós vamos chegar para a Cachoeira. E perto da Cachoeira você vai ter um mirante, que é uma outra queda também. Você vai ter uma visão muito bonita da Serra, da outra parte da Serra. É uma paisagem fantástica. Fantástica. E já deu uma esfriada, gente. O tempo fechou, peguei até uma blusa de frio. Mas a gente vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Tem medo não. Tem matula aqui com lanche. Nós vamos mostrando tudo aí para vocês. Vamos seguir viagem então? Bora. E você, como sempre, viaja com a gente. Caminho é mais tranquilo do que aquele? É bem mais tranquilo. É todo plano, trilha aberta. Bem tranquilo. E nós fizemos aí a caminhada com o Alexandre e mais um grupo de amigos aqui de Matheus Leme, brigadistas. E chegamos. Dois quilômetros mesmo, Alexandre? Dois quilômetros. Ou menos. Acho que foi mais um pouquinho, não foi não? Ah, eu acho que não, Toledo. Mas muito agradável o passeio. A gente veio numa trilha, alguns pontos bem íngremes, mais difíceis de descer. O que a gente não aconselha para idosos e nem para crianças muito pequenas, né? Isso. Idosos e crianças é bom evitar um pouco esse lugar. Porque tem uma descidinha, pode escorregar. Aí é um pouco perigoso. Agora vale a pena chegar aqui que é muito bonito, né? Vale, com certeza. Aqui é muito bonito. Bem gostoso de ficar, agradável, escutando essa aguinha aí de fundo. É, eu estava com blusa de frio e já tirei no caminho porque esquenta da gente andar. Aqui você dá aquela relaxada, porque fica esse barulhinho da água e o visual que a gente só vê árvores, passarinhos, né? Um perfume delicioso, um cheirinho de mato. É, ar puro, né? E aqui, vocês que defendem a serra, esse é um ponto importante? Sim, esse é um ponto importante. Apesar dele ser um ponto muito preservado, não dá muito problema com o fogo. Mas é um ponto estratégico, importante. E essa água aqui, ela vai lá para a água viva? Isso. Ela desce, tem mais umas três cachoeiras aí para baixo e ela chega até na água viva. O pessoal hoje pode reclamar, gente, mas eu não vou entrar na água, não. E aqui é assim, gente, a natureza altamente protegida. Pedras dos dois lados e essa água pura, vindo, cristalina aqui para nós. Alexandre, então aqui, se a gente tiver que falar um lugar de exemplo, de preservação, é esse? É esse. Um dos lugares mais preservados da serra é esse lugar aqui. Então a pessoa pode vir e curtir. Pode vir, passar o dia, aproveitar a cachoeira, aí vem no calor, né? Porque nesse frio está difícil. No frio a gente só observa, curte e sente esse ar puro. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais dessa serra maravilhosa. As férias estão quase acabando, mas eu não abro mão de dar descanso todo dia para os meus pés. E como é que eu faço? Usando os chinelos dumper, gente. E a linha tradicional dumper está cada dia mais bonita, porque ela tem o nome de tradicional, mas ela é ousada. Cada dia que a gente vê tem um dumper novo, colorido, com design anatômico, do jeito que você gosta para aproveitar. Quando eu chego com o dumper lá em casa, meus filhos adoram. E eu tenho filhos de 23 anos, de 20 e de 17. Olha só, a moçada também está gostando demais do dumper. Todas as idades. E tem ainda dumper veredas, a sandália que é feita para suas viagens também por Minas Gerais. Para você curtir, passear e guardar na memória todas as lembranças desses lugares fantásticos que a gente passa. Então, para sair das férias e pegar firme nos estudos e no trabalho, vá de dumper, seu bem-estar natural. A Aviação Cipó foi conferir o lançamento do Itabirito Folia, uma das melhores festas de carnaval da região metropolitana de Belo Horizonte e de todo o estado. O secretário de turismo de Itabirito, o Biranei Figueiredo, explicou como vai ser o Itabirito Folia 2019, falou das atrações e fez o convite aos foliões de todo o estado de Minas Gerais. Confira. De 27 de fevereiro a 5 de março, Itabirito Folia, o melhor carnaval do interior de Minas Gerais. Itabirito, espera por você. Nós estamos no Circuito Turístico do Ouro, ao lado de Belo Horizonte, pertinho de Ouro Preto. Você que passa por aqui, entre na nossa cidade e venha prestigiar a melhor gastronomia do nosso estado, os melhores blocos de rua, os maiores e melhores e mais animados trios elétricos, uma grande festa que a população de Itabirito e a Prefeitura Municipal preparou para você. Venha fazer cultura, venha prestigiar o turismo da nossa cidade. Itabirito Folia 2019, 27 de fevereiro a 5 de março. O prefeito Itabirito, Alex Salvador, também se mostrou muito animado. Disse que as mudanças para este ano serão excelentes e que o Itabirito Folia 2019 vai marcar a história da cidade. Confira o que ele falou. Viação Cipó, estamos juntos gente, um novo formato para o Carnaval de Itabirito. A feira lotada, um mês antes do Carnaval, vai bombar. Diferente, novo horário, muita gente boa, muita segurança e muito samba. Estamos juntos, valeu! Mês de férias, é hora de todo mundo dar aquela descansada e também cozinhar melhor, fazer mais coisas gostosas em casa. E aí eu te dou a dica, a Rede Horte Sul. É isso mesmo gente, um novo conceito para você comprar verduras, legumes, frutas e também produtos de padaria e mercearia. Além de carnes de primeira qualidade. No Horte Sul, o seu Eni não abre mão de ter bois abatidos de dois em dois dias. Carne sempre fresca. Não tem aquela conversa da carne de hoje estar há seis meses congelada não. Na Rede Horte Sul é carne nova e de primeira qualidade. E você encontra também tudo de bom que precisa para fazer as melhores receitas. E ainda os produtos Quali Sul, um laticínio que trabalha exclusivamente para a Rede Horte Sul. Aí você tem manteiga, coalhada, queijo e tudo o que precisar de laticínios com toda a qualidade de Minas Gerais. Então não perca tempo para fazer as melhores receitas de Minas, Rede Horte Sul. E agora, anote os ingredientes dessa receita deliciosa aqui de Matheus Lene. Nós já compramos todos os ingredientes lá no Horte Sul. E agora estamos aqui com a Dona Bete e Matheus Lene para fazermos uma receita bem tradicional. O que a senhora preparou para a gente? O biscoito e amendoim. Biscoito e amendoim? É. E eu fiquei sabendo que tem que socar tudo no pilão? No pilão, é. Então é uma receita bem antiga. É, antiga. Dos pais, dos avós, né? Um foi aprendendo com o outro. É, com o outro. Quando a senhora era pequena, a senhora lembrava dos pais fazerem, dos avós. Dos avós. Ah, é tão legal. Nós estamos num lugar tão bonito. Aqui é um sítio na rua do Nardelli, em Matheus Leme. Parece que a gente está numa roça aí, muito longe de Belo Horizonte. Aqui é uma delícia, né? É uma delícia. Tem o barulhinho da água. Olha só que lugar interessante. E é nessa atmosfera aí de interior, de vó, de receita da fazenda, que a gente vai lá agora. É, fazer o biscoito. Vamos lá, Dandela? Então vamos embora. Então vamos. E você vem com a gente. Que aguinha bonita essa aqui. É. Só esse barulhinho aqui já dá pra ganhar o dia, né? É, é um lugar muito gostoso, né? E uma das dicas de hospedagem da aviação Cipó de hoje é o Hotel Fazenda Igarapés. Há pouco mais de 40 quilômetros de Belo Horizonte, em menos de 30 minutos você chega aqui, nessa verdadeira fazenda pertinho da capital. Você aqui tem um contato direto com a natureza. As crianças têm muita diversão. E os quartos são muito agradáveis. Todos rústicos que você se sente em uma própria fazenda. Então anote aí na sua agenda. A próxima viagem vem aqui para o Hotel Fazenda Igarapés. Pertinho de BH, pertinho de você. Eu te amo muita gente, sabe? Já dei prova em forma de buquê. O programa de hoje está muito bom, gente. Eu quero fazer um convite especial para você que mora aqui no bairro Camargos, em Belo Horizonte, em Contagem, no Coração Eucarístico, Nova Suíça, em toda a região. No dia 14 de fevereiro vai acontecer aqui nesse restaurante ótimo, bonito, amplo, que é a Cantina da Nana, no bairro Camargos, o show de Marcos e Gabriel. Olha o grau que eu cheguei. Uma música inédita deles que está pegando em Minas Gerais inteira. O evento vai contar ainda com a apresentação da Bateria Infernal do DJ Oriente. Cerveja da melhor qualidade e tiragos que vocês vão adorar. Então eu estou te esperando. Você pode comprar pelo Simpla, é só colocar lá, olha o grau que eu cheguei e comprar o seu ingresso. Ou então aqui na Cantina da Nana, no bairro Camargos. Estou te esperando no dia 14 de fevereiro para essa grande festa, preparando para o carnaval. Mas prometo nunca te perder de novo.